Fala galera, bem-vindo ao seu canal Parma Minis, e aqui sempre cheio de novidades antigos. Pessoal, ficamos aí um pouquinho distante do YouTube porque nós estávamos num grande projeto, montando a nossa primeira loja física, que já está pronta, já inauguramos. Então, se você estiver em São Paulo ou região, estamos próximos ao aeroporto de Congonhas. Segue a gente lá no Instagram, e lá tem todas as informações que você precisa. O nosso endereço, o telefone para contato, enfim. Acesse o Instagram, segue lá, e fique por dentro de todas as novidades antigas. Pessoal, estávamos falando no Instagram a respeito do boneco do Ayrton Senna, então bora que eu vou contar todos os detalhes sobre ele para vocês. Bom pessoal, para quem está acompanhando o nosso Instagram, viu que nós recebemos esse boneco aqui no final da semana passada, e muitas dúvidas surgiram a respeito dele. Então vamos lá, depois de nós pesquisarmos muito, a Tote Toys produziu esse boneco no começo dos anos 90. E o que aconteceu? Logo depois que esse boneco foi lançado, saiu uma lei aonde proibia a comercialização de brinquedos com o logo ou qualquer propaganda de marcas de cigarro. Então, a partir do momento em que essa lei foi publicada, todos os bonecos foram recolhidos, as caixas foram destruídas, e eles reproduziram esse boneco sem o logo e com a caixa diferente. O que torna esse boneco extremamente raro. aí nós ficamos pensando né pessoal, imagina quanta história isso daqui não deve ter para chegar depois de quase 30 anos né, e esse boneco ainda estar na sua caixa original, em perfeito estado, e vim aqui para na nossa mão né, imagina por quanta coisa isso daqui não passou. então assim, tá aí uma das histórias né, de brinquedos interessantes que nós temos e que acaba aparecendo na nossa mão. Então, trata-se de um boneco que foi recolhido, teve sua produção suspensa, foram destruídos, e o novo boneco que foi vendido, ele saiu sem essa marca aqui, sem esse logo da marca de cigarro. O que torna esse brinquedo aqui uma uma preciosidade. E essa é só uma das histórias que nós temos para contar para vocês, quantos outros brinquedos raros, incomuns, ou com histórias peculiares como essa desse boneco do Ayrton Senna, já passaram por aqui. Então pessoal, segue a gente lá no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades, arroba parma, underline minis, e aqui no YouTube nós voltaremos sim a colocar vídeos semanalmente ou a cada 15 dias, para que esse canal possa girar, sempre trazendo novidades e curiosidades para vocês. Valeu, um abraço!